Fala, meus amigos do Tecmundo, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje faz um ano do lançamento do Realidade Violada 2, aquele nosso documentário, a série documental sobre cybercrime. Se você não assistiu, a gente vai deixar o link aqui embaixo, corre lá, assiste, ficou bem legal. E agora, vamos acompanhar as melhores notícias de tecnologia do dia. O maior rival da Xi'in, Temu, entra no Remessa Conforme e se prepara para estrear no Brasil. GPT-4O chega oficialmente ao Microsoft Copilot. Motorola é de 50 Ultra estreia no Brasil para brigar com o S24 Ultra e iPhone 15 Pro e muito mais. Agora deixa aquele like, amigão, eu te vejo depois da vinheta. A Microsoft revelou na segunda-feira os Copilot Plus PCs, que são notebooks com inteligência artificial integrada em níveis de hardware e software. Os novos aparelhos chegarão por meio de empresas parceiras como Dell, Lenovo, Samsung, HP, Acer e Asus, além de modelos Surface. Segundo o site The Verge, durante a apresentação, Yusuf Mehdi, que é o executivo da Microsoft, disse que os novos computadores serão quase 60% mais rápidos do que um MacBook Air com processador M3. Além disso, ele disse que alguns dos PCs portáteis terão bateria que durarão um dia inteiro. Os Copilot Plus PCs terão funções inéditas, como a Recall. A ferramenta vai permitir que os usuários revejam tudo o que foi feito naquele computador, incluindo sites e programas acessados. Tudo fica em uma linha do tempo e basta você pesquisar por algum momento para que a IA te diga o que exatamente foi realizado naquele período. Nas configurações, os notebooks terão ao menos 16 GB de RAM e 256 GB de SSD, além de NPU, sendo que estas serão as especificações mínimas. Além de aparelhos com chips Snapdragon X da Qualcomm, PCs portáteis com processadores da Intel e AMD também serão capazes de rodar as novidades de A. Os notebooks da marca Copilot Plus PCs já estão em pré-venda a partir de hoje, por preços a partir de US$ 999, cerca de R$ 5 mil lá nos Estados Unidos. A nova leva de computadores portáteis com E.A. serão lançados em 18 de junho deste ano. Três ofertinhas para vocês. Smartwatch Samsung Galaxy Fit 3 com 13% de desconto. Robô-aspirador VAP Robot W90 com 25% de desconto. E um fone de ouvido Bluetooth da Baseus a partir de R$ 15,55. Vale notar que os valores são promocionais e podem sofrer alteração a qualquer momento. Para encontrar as ofertas, aqui embaixo na descrição ou nos QR codes que passaram na tela. E a Microsoft também anunciou a chegada do recém-lançado GPT-4O ao Copilot. Em breve, um novo modelo da OpenAI chegará aos aparelhos da nova linha anunciada pela empresa. Durante a demonstração, a inteligência artificial agia como um suporte durante uma partida de Minecraft, interagindo com o jogador por voz. Vale destacar que o GPT-4O estará disponível nos aparelhos da nova marca intitulada Copilot Plus PCs, como notamos na notícia anterior. A ideia é que os modelos sejam repletos de recursos de IA, inclusive no hardware. Marcas como Lenovo, Dell, Samsung, HP, Acer e Asus fecharam um acordo com a Microsoft para produzir esses notebooks. O GPT-4O, novo modelo de IA gerativa da OpenAI, chegou com diversas novidades, como a melhoria na compreensão de textos e voz, análise de vídeos em tempo real e até mesmo interações em diversos tons de voz, como melancólico, alegre e até mesmo robótico. Além disso, ele também pode fazer traduções em tempo real. A Apple disponibilizou na segunda-feira uma correção para o bug que trazia de volta ao iCloud fotos antigas e removidas, como foi relatado por usuários do iPhone e iPad na semana passada. A solução chega por meio do iOS 17.5.1 e do iPadOS de mesma nomenclatura, atualizações que podem ser instaladas nos aparelhos compatíveis. Como explica a empresa nas notas de lançamento do update, a nova versão do sistema resolve um problema raro em que fotos corrompidas no banco de dados pudessem reaparecer na biblioteca do app Fotos, mesmo que tivessem sido excluídas. Pela nota, o erro teria sido causado por uma corrupção no sistema. Pessoas afetadas pelo bug utilizaram o Reddit para reclamar do comportamento estranho da galeria de imagens após a instalação do iOS 17.5 liberado na última segunda. Segundo as queixas, os arquivos antigos, incluindo os removidos, reapareciam junto com os enviados recentemente ao armazenamento na nuvem. A atualização que corrige o bug nas fotos excluídas do iCloud está sendo lançada de forma gradual em todos os dispositivos compatíveis. Geralmente, a atualização acontece automaticamente, mas é possível verificar a disponibilidade da nova compilação e iniciar o processo manualmente. Para checar se o iOS 17.5.1 foi liberado pela Apple em seu iPhone, é necessário abrir o aplicativo Ajustes e tocar em geral, indo posteriormente à atualização de software. Siga as instruções na tela para o download e a instalação. A fabricante HMD Global, atual detentora da marca Nokia, estaria prestes a reviver uma icônica linha de dispositivos móveis. É a família Lumia de celulares, que por anos foi a principal casa do Windows Phone. Relatórios obtidos pelo site IT Home indicam que a companhia está disposta a lançar uma versão modernizada do Lumia, com especificações técnicas atualizadas e o Android como sistema operacional. Essa seria uma forma de homenagear os aparelhos, assim como o relançamento de modelos antigos da Nokia. A família Lumia de dispositivos foi lançada originalmente lá em 2011 e marcou épicas. Se você lembra, comenta aí embaixo. Dois anos depois, a Microsoft comprou a divisão mobile da Nokia e passou a comercializar ela mesmo os dispositivos. Porém, a liderança de Android e iOS não foi ameaçada pelo Windows Phone ao longo de todos esses anos. Por volta de 2017, sem muito alarde, a linha de aparelhos foi descontinuada pela Microsoft. A própria HMD Global, entretanto, parece ter desistido de usar a marca finlandesa na maior parte dos seus dispositivos. Ela agora tem uma linha própria e só vai usar o nome da Nokia em lançamentos pontuais. O design tradicional desses modelos, chamado de fábula, será replicado no atual modelo com algumas mudanças. A expectativa é de que o dispositivo seja apresentado em julho de 2024 pela HMD Global. A varejista chinesa Temu passou a fazer parte da lista de empresas certificadas no programa Remessa Conforme do governo federal, que oferece isenção do imposto de importação para mercadorias de até 50 dólares, cerca de 250 reais. A Temu, do grupo Pinduoduo, divulgou em seu site que a plataforma estará disponível no Brasil em breve e detalhou o processo de compra dentro das normas. A companhia é uma das grandes rivais de outras gigantes chinesas, como XIIN, Shopee e AliExpress, que já estão inseridos na modalidade. Sob o nome Elementary Innovation LTD, a certificação da Temu no Remessa Conforme foi publicada na segunda, em ato declaratório no Diário Oficial da União. Procurada, a Temu não respondeu de imediato a pedido de comentários da Reuters, segundo a CNN. Segundo as entidades, a vantagem tributária do produto importado tem o potencial de promover prejuízos às empresas e aos trabalhadores de segmentos importantes da indústria do varejo e faz com que o Brasil importe desemprego e contribui para gerar produção, postos de trabalho, renda e arrecadação em outras nações. O Motorola Edge 50 Ultra acaba de ser lançado no Brasil. Hoje a empresa realizou o anúncio do modelo mais potente da nova linha no país, que tem preço sugerido de R$ 5.999. Com o Edge 50 Ultra, a Motorola traz uma série de atrativos. Ele é considerado um modelo de ponta dessa geração, trazendo ainda o que a companhia considera ser o seu melhor sistema de câmeras até agora. No entanto, os pontos positivos se estendem para o hardware de forma geral. Ele chega com o chip Snapdragon 8S geração 3, 12 GB de RAM e 512 de armazenamento interno. Um destaque legal é a possibilidade de expandir a memória com o cartão microSD, algo raro entre os topos de linha atuais. Já em bateria, temos 4.500 mAh de capacidade e um carregador bem potente de 125 watts. O celular também conta com carregamento por indução de 50 watts e pode carregar outros dispositivos compatíveis com a mesma tecnologia em 10 watts. Mas, além do hardware, a Motorola aposta firme no visual do novo aparelho. Ele traz materiais e cores diferentes do tradicional vidro, incluindo uma edição em madeira. A aposta lembra até mesmo o Moto X, que teve um modelo com acabamento feito em bambu. Já na parte frontal, ele carrega uma tela P.O.LED de 6,7 polegadas com cantos curvos e de resolução Super HD. Para todos os detalhes, acompanhe a notícia do Tecmundo linkada aqui embaixo. E aconteceu na história da tecnologia. Em 21 de maio de 1980, a sequência do grande sucesso Star Wars O Império Contra-Ataca foi lançada quase exatamente 3 anos após o lançamento do filme original. O uso pioneiro da tecnologia de efeitos especiais na trilogia Star Wars transformou a indústria cinematográfica até hoje. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muita gente mandando um valeu demais aí embaixo. Ou então, pelo menos, só clicando no joinha no nosso vídeo no YouTube. O que ajuda demais a fazer o nosso trabalho alcançar mais gente e continuar valendo a pena. A gente agradece muito todo o apoio de vocês. Todos os links que eu mencionei no programa estão no comentário fixado e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa terça-feira. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e você pode me encontrar lá no Twitter, pela arroba Felipe Paião. A gente se vê amanhã. Um grande abraço e eu espero que todos vocês vão assistir o Realidade Violada, que está linkado aqui embaixo.